Olá, crianças! E nós chegamos na última aula do ano, nossa última aula do Curtindo Minhas Férias, né? E a Projetar com saudades de vocês. Espero que vocês também sejam com saudades aí, mas não precisa ficar triste não, porque em breve a gente vai retornar, vocês vão aí, né? Estar no segundo ano, né? Curtindo aí as maravilhas do segundo ano, todo mundo aí já tentando ler, sabendo ler, vivendo várias coisas maravilhosas nessa série, tá certo? E hoje a gente vai falar, ó, vai falar sobre passeio pela cidade. A Prova vai dar algumas dicas de lugares que você pode ir passear aqui em Feira de Santana, né? E além disso, a Prova vai te mostrar também, né? A Prova vai sugerir que você faça miseiras, isso mesmo, para quando você for no seu passeio aí pela cidade, você ir protegido, né? Colocar sua miseirinha e fazer seu passeio lindo, linda e protegido, tá certo? Então vamos lá? A Prova vai começar mostrando para vocês alguns lugares, né? Alguns deles, a Prova já conversou com vocês, né? Sobre esses lugares. Outros, né? A Prova, né? A Prova ainda não, talvez não tenha mostrado com mais detalhes para vocês. Então aqui em nossa cidade a gente tem algumas opções de lazer que são gratuitas. O que quer dizer isso? São opções de lazer que você não precisa pagar nada, né? Você pode ir lá visitar. Esse aqui, você pode ir lá visitar. Se vier algum parente seu de fora que não conhece Feira de Santana, você pode levar ele para conhecer esse lugar, né? Lá a gente precisa, se você quiser, você pode comprar, né? Diversos tipos de coisas. Então nesse mercado, o nome já diz, né? Mercado de arte popular. Nesse mercado a gente encontra uma variedade imensa de coisas. Então tem desde roupa a comida, né? Também tem algumas apresentações culturais lá, tem rodas de capoeira, rodas de samba, né? Tem restaurantes que servem comidas populares, né? Comidas aqui da nossa região. Então tem um bode que é delicioso, sarapatel, mocofato, para quem gosta, né? Feijoada. E aí lá é uma opção, né? De lazer para quem é da nossa cidade e que ainda não tem, assim, não conhece muito bem, né? Tem pessoas aqui em Feira que não conhecem o mercado de arte popular, né? E aí se vier algum parente seu, você já pode apresentar essa opção de um lugar para vocês visitarem, tá certo? Então ele geralmente, ele abre em dias de festas, ele tem um horário de funcionamento diferente, mas durante a semana ele abre em horário comercial, né? Então durante as férias você pode aí ir passear lá com algum dos seus familiares. A gente vai aprovar e apresentar para vocês aqui agora no Google Earth, né? A gente já usou esse programa aqui e a prova vai mostrar para vocês o mercado de arte, né? Ao vivo. Deixa eu só fechar aqui os outros que a prova vai compartilhar com vocês. Prontinho. Tá aqui. Pronto, olha só. Esse é o mercado de arte popular. Ó, se você nunca viu, se você nunca esteve lá, esse é o mercado. Ele fica, ó, como a Pro falou. Aqui, ó, tem algumas barraquinhas, né? Ao redor dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Opa! Vou lá na outra área dele. Ele é bem grande, gente. Ele ocupa esse quarteirão todinho, né? Aqui, essa partezinha todinha aqui. Eu vou afastar um pouquinho que eu quero ver se tem, né? Peraí. Pronto. Eu quero ver se tem uma outra posição que eu possa pegar ele de uma forma melhor para vocês verem, a frente dele, tá bom? Então, aqui é já quase entrando, ó, no mercado de arte. Lembra que tem umas barracas, né? Acho que, não sei se ainda estão lá. As barracas. Não, né? Já saíram. Mas, antigamente, essas barracas ficavam ali. Deixa eu ver outra região para pegar para vocês verem. Prontinho. Olha como a câmera vai fazendo, né? Então, lá dentro dele, ó, tem várias barracas. A gente não consegue ver porque essas barracas estão tomando, né? A visão da gente. Mas, dentro dele, tem vários boxes, né? Em que as pessoas vendem, né? Alimentos, vendem roupas e você pode passear. Tem muitas artes, né? Que representam a nossa nossa região, né? Representam a cidade de Feira de Santana. E ele fica localizado na Avenida Senhor dos Passos, né? Então, lembra que a gente estudou as Avenidas de Feira? Então, lá, deixa eu clicar aqui para vocês verem a localização dele. Então, olha só. Ele fica aqui entre a Senhor dos Passos e a Getúlio Vargas, tá bom? Então, aqui ele fica entre essas duas avenidas, né? Dependendo. Aqui é a Getúlio Vargas e aqui, ó, é... Cadê? Ele fica na Senhor dos... Ele fica na Getúlio Vargas, a próxima atrapalhou. O que fica na Senhor dos Passos é a igreja, porque a gente vê tantas barracas, né? Mas aqui é o limite da... do... 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 do Museu de Arte, tá certo? Mercado de Arte. Então, ele está localizado aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. a praça, né? Em que a gente consegue ver a prefeitura e ali, ó, a igreja, tá bom? Então, ele fica localizado aqui. Se a gente descer aqui, vai estar o centro de abastecimento. Então, a gente consegue, né? Para vocês conseguirem aí se localizar mentalmente, dá para a gente chegar nele aqui, né? Descendo lá no terminal central, dá para você vir andando. Você pode descer no ponto da Marisa, né? De ônibus, com um responsável, tá certo? Dentro desse mercado também, a gente consegue ver pessoas que fazem bordado, né? Pessoas que fazem trabalho com... escrevem, né? Em joias. Então, aqui a Aliança da Pro, por exemplo, a gente bordou o nome lá, porque tem várias... Como a Pro falou, tem várias pessoas que vendem vários tipos de coisas lá. roupa, calçados, né? Comida, artesanato. Então, tem artesanato, chapéu de palha, né? Tem roupas de praia, se você quiser comprar lá, roupas de verão, também tem. Roupas de couro, sapato de couro, chapéu. Tem uma variedade muito grande de itens, né? Que tem a ver com nossa região e também de itens que não tem, né? Tanta relação com nossa região, tá certo? A Pro vai parar aqui, a gente vai ver outro lugar da nossa cidade que a gente pode passear, né? Durante as férias. Olha só, um lugar que a gente pode visitar durante as férias é o Parque da Lagoa. Esse aqui também, a gente sempre fala aqui em nossas aulas, né? A gente sempre fala dele, porque é uma opção gratuita, de lazer. E dentro do Parque da Lagoa, a gente tem várias opções, né? De diversão, né? Então, a gente pode ver animais, a gente pode ficar ao ar livre, né? Tomando ali uma pesquinha, fazendo um piquenique. A gente pode fazer ciclismo no Parque da Lagoa, pode tirar fotos, né? Fazer encontro com os amigos. Tem uma área de lazer para as crianças, né? Um banco de areia, que vocês podem brincar. Tem alguns parquinhos também de madeira. E tem também alguns equipamentos de atividade, que pode ser feita atividade física. Vamos visitar agora o Parque da Lagoa. Também é muito fácil de chegar no Parque da Lagoa. O acesso a ele é muito fácil. Olha só como ele é bonito, né? Essa parte aqui, né? É a parte... Aqui é a estação da música, né? Deixa eu ver. Pegar um outro ângulo, né? Para vocês visualizarem. Deixa eu ver. Eu amo feira. Deixa eu pegar aqui a parte que tem um monumento que você pode tirar fotos. Você pode tirar fotos com esse monumento. Aqui eu acho que foi antes da reforma, né? Porque agora tem um monumento. Olha só que lindo, né? Tem essa parte aqui, tem os cisnes, né? Que ficam lá dando, pátio, patos, né? Então é bem legal. Deixa eu pegar outra foto. Tá vendo? Tem esse monumento lá, onde vocês podem tirar férias lá. Tirar fotos. A próxima profissão de férias. Tirar fotos. Deixa eu pegar um outro ângulo aqui do parque. Deixa eu vir para cá. Acho que aqui eu não vou conseguir ver tudo. Vou vir para cá. Olha só. Aqui já foi depois da reforma. Aqui consegui, ó. Onde você pode tirar fotos, tá vendo? Eu amo feira. E aqui a área de ciclismo, ó. Aqui você pode levar a sua bicicleta, se você tiver patinete, né? Ou você pode só fazer uma caminhada também, né? Aqui você pode levar uma toalha para fazer um piquenique com a família, né? Bem agradável o ambiente, bem fresco, bem arejado. Ó, que bonito que é, né? Essa área verde toda aí. Deixa eu vir mais para cá, para ver se tem outra forma da gente visualizar. Ó. É muito bonito, gente. Olha só. Ah, eu queria mostrar para vocês a parte dos equipamentos, né? Para fazer atividade física. Para vocês brincarem também. Tem banquinhos para vocês sentarem. E tudo isso de graça. Olha só os banquinhos ali, ó. Tá vendo? Dá para a gente sentar. Bater papo, né? Conversar. Olha que legal. E aqui dá para até fazer alguma apresentação. Lembra que a gente aproveitou a sugestão para vocês de fazer uma contação de histórias? Olha aqui o parquinho, ó. Né? Que a criançada pode brincar e se divertir. E aqui, ó. Mais lá para o fundo tem um equipamento de atividade física. O parquinho. Ali tem um quiosque que vende lanches, né? Mas você pode levar o seu lanche de casa. Você pode levar o seu sanduíche natural, que a gente já aprendeu a fazer aqui. Sua gelatina, sua pipoca. Fazer seu piquenique com os familiares, né? É muito legal. Então, o Parque da Lagoa, ele fica na Avenida João do Val, né? E aí José Falcão. E você pode chegar tanto vindo do Sobradinho, né? Da Cidade Nova, quanto vindo da rua também, né? Então, olha só que lugar. Essa área aqui é muito bonita. Tem um verde muito bonito. Ó. Essa área toda aqui, ó. É o Parque da Lagoa. Vocês vão ser muito bem-vindos lá. Deixa eu entrar por aqui, que aqui é a entrada, o portão de entrada. Deixa eu ver se é isso mesmo. E só... É porque mudou agora, né? Tem uma parte do estacionamento. A Pró nunca mais foi lá. A Pró tem que ir. E deixa eu ver como é que tá. Não tá indo nem lá agora, ó. Antigamente a gente vinha com os carros. Quem vai de carro, né? Coloca o carro estacionado. Aqui o quiosque que a Pró falou. Então, é uma área muito bonita que a gente pode tirar bastante fotos, tá bom? Vamos conhecer outro lugar? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui pra vocês a tela. A gente vê outro lugar que a gente pode passear em feira. Ó, outro parque também, você pode ir lá, né? Que tem várias opções lá também. Várias assim, né? Tem a opção de você ver a lagoa, de você ficar num ambiente fresco, agradável, né? Ver o pôr do sol. Também tem a parte dos brinquedos, que você pode brincar. Você pode admirar aí a paisagem. Você pode dar a sorte de ver o jacaré, né? E tem um mirante que você vai admirar a extensão da lagoa. Vamos lá na lagoa? Prepara aí a mochila, que nós vamos visitar a lagoa. Olha só que bonito que é, gente. Quando a gente passa de carro, a gente já tem, né? Uma visão muito bonita da lagoa. Então, tem uma área aberta, né? Aqui tem os brinquedos, né? Os equipamentos que a gente pode fazer atividade física. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o mirante, ó. Que é um lugar onde a gente vai pra ter uma visão melhor de determinada paisagem, né? Então, aqui você pode vir, ó. Caminhar até aqui e ter essa visão toda da lagoa. Olha que bonita que ela é, né? Então, aqui é o playground, ó. Aqui o playground. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui foi o que eu tava mostrando, né? Que tem o... Onde você pode brincar, né? Tem o giragira, escorregadeira. Ali é o quiosque que vende comida, né? Vende lanches. Mas você leva seu lanche, né? Mais econômico. Leva seu lanchinho, seu sanduíche que você já aprendeu a fazer. Ali tem mais equipamentos pra fazer atividade física, né? Olha só como é bonito, né? Então, se vier algum parente seu aí de outra cidade, leva ele lá pra você conhecer, né? A Pro, eu acho engraçado esse lugar aqui, que tá lá até hoje. É histórico. Olha que bonito. Deixa eu vir pra cá. Ó. A gente vai dando a volta todinha aqui dentro. E dá pra você fazer uma caminhada, né? Dá pra você passear. Passear, se você tiver um bichinho, um cachorrinho, se você quiser levar ele pra passear. Lembrando, né? Que você tem que cuidar dele, né? Pra que ele não deixe a sujeirinha lá, né? Ó, e tem a placa ali. Cuidado com o jacaré. Porque a lagoa é a lagoa do jacaré, né? Então, tem que ter bastante cuidado. Ela fica aqui, ó. Deixa eu voltar pra lá, pra pista. Pronto. Fica na Avenida de Contorno. Não é produção Avenida de Contorno? A Pro não é boa de localização. Então, vocês já viram, né? Vocês já deram pra perceber que a Pro não é muito boa de localização. Pronto. Aqui, ó, tá Avenida de Contorno. E aqui tá o Mirante. Deixa eu ver se eu consigo vir pra cá, pro Mirante. Pra entrada do Mirante. Pra quando vocês forem, vocês já saberem. Tá vendo? Aqui, ó. A rampa de acesso pra quem... A gente não consegue ir lá. Mas é aqui, ó. Você chega por aqui, ó. E pra você ter a visão total do Parque da Lagoa. Beleza? Vamos conhecer outro lugar? Pra gente fazer a nossa aula prática, né? Pra gente aprender a fazer a viseira. Porque vai estar fazendo muito sol no verão, né? E aí vocês precisam se proteger do sol. O próximo lugar é a Avenida Fragamaia, né? Que é assim, não tem um lugar pra você se sentar, né? Mas é um lugar, uma opção. Se você tiver, ganhou uma bicicleta, né? Você pode ir lá fazer pedal com os seus parentes, né? É bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês como é a Fragamaia. A gente já falou aqui na nossa aula, né? Mas a prova é mostrar mais uma vez. Pra relembrar pra vocês. E vocês anotarem aí no planejamento de férias. Quando vocês forem. Então essa aqui é a Avenida Fragamaia, tá vendo? Então, tem essa pista vermelha, né? É o local onde você pode fazer, andar de bicicleta, né? E a outra pista você pode andar a pé, né? E aí a produção lembrou que lá no Parque da Lagoa e no Parque do Jacaré você pode empinar pipa, né? E aqui na Avenida Nóis de Cerqueira tem um local, né? Um terreno em que você pode empinar pipa. Deixa eu ver se é... Será que é aqui? Acho que não, né? Você pode passear lá, né? Fazer uma caminhada procurando um local, né? Que você possa empinar sua pipa aí em segurança, né? Então, deve ter alguma área. Isso, ó. Aqui é porque essa foto é antiga. Mas a produção tá informando que nessa região aqui não tem esses matos e dá pra você empinar a pipa, tá bom? Na Fragamaia, no Parque da Lagoa e no Parque do Jacaré. Então, vão lá empinar a pipa que a gente já aprendeu a fazer nas primeiras aulas, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente mostrar aqui. Ela é bem grande, tá, gente? Então, dá pra vocês pedalarem, caminharem bastante. Lembra de levar água, tá bom? Lembra de passar protetor solar, se hidratar bem e usar a viseira que a gente vai fazer agora. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum lugar pra gente conhecer. Tem o último lugar, né? E a prova vai mostrar pra vocês que esse lugar é bem bacana, mas, ó, a gente gasta um dinheirinho lá, né? Então, é... Mas dá pra ir pra passear também só. De vez em quando a prova vai lá só pra passear. Só pra rodar um pouquinho e tomar uma casquinha. Chupar uma casquinha de sorvete. Que é o shopping do Levar, né? Não sei se vocês já foram, se vocês conhecem. Também é uma opção, se vier algum parente de vocês de fora da cidade, vocês podem levar eles pra conhecer o nosso shopping. Tá certo? Então, vamos ver o shopping de feira. Compartilhar a... Pronto. Olha só aqui. Essa aqui é a vista, né? Que a gente tem do shopping. Aí tem a entrada. Se você tiver a pé, né? Você desce aqui no ponto de... A pé não, de ônibus, né? Tem um ponto de ônibus ali na frente. Ou você pode entrar também pelo outro acesso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vocês podem entrar por aqui, ó. Pela C&A, né? Tem as entradas pela loja. Acho que eu não vou conseguir mostrar. E tem uma entrada aqui do ladinho. Deixa eu ver. Aqui. Você pode entrar por aqui também. Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Aqui. Tá vendo? Você pode entrar por aqui. Tá certo? Então, lá no shopping, a gente tem a opção de olhar as lojas, né? Tem o cinema. Tem um parquinho também pras crianças, né? Tem uma área, um play, né? Que você pode comprar o ingresso e brincar em vários brinquedos. E tem um lugar que as crianças ficam brincando também. Tem umas opções de brinquedos mais... O tempo mais curto. Deixa eu mostrar pra vocês outra visão do shopping. A gente estava ali, né? Deixa eu mostrar a visão de cá. Aqui é o fundo. Não, a própria é pro fundo do shopping. Deixa eu mostrar aqui. Esse lado. Foi esse lado que a gente estava, não foi? Foi. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. O estacionamento. Pronto. Aqui é outra entrada, ó. Pro shopping. Tá certo? Então, lá a gente tem a opção... Algumas opções de lazer, né? Você pode ir. Tá bom? Então, é isso. Agora a gente vai fazer o quê? Nossa viseira. Vamos lá? Pra fazer a viseira... A gente vai precisar de alguns materiais, né? A Pró trouxe como sugestão pra vocês o EVA, né? Que é aquela borracha que a Pró já conversou com vocês, né? Que a gente encontra em armarinho. O bom do EVA é que você pode molhar, né? O EVA é uma borracha, então não vai ter problema de... Se você molhar, se você molhar não vai ter problema. Mas se você não tiver o EVA, você pode fazer também com papel cartão. Ó, papelão, tá certo? Papel cartão fica legal que ele tem cor. Você pode também fazer de garrafa pet, mas aí se você fizer de garrafa pet, vai ter que forrar, né? Com algum tecido a sua garrafa, porque senão vai ficar transparente e não vai te proteger do sol, né? E aí a garrafa pet, você abre aquele meinho, né? Da garrafa, você abre e faz o molde, tá bom? Nesse formato aqui, pede ajuda aí a mamãe, o papai ou algum adulto pra cortar essa parte da viseira, né? Você consegue encontrar esse molde na internet ou você pode fazer, pegar seu boné, né? Um boné que tenha na sua casa e fazer o traçado como se fosse o boné, dando uma diferença, deixando um pouquinho maior, né? Ó, como se fosse uma lua, tá vendo? Uma meia lua. Ó, é a aba do boné, tá vendo? Então se você tiver um boné em casa, você faz o formato do boné, tá certo? Então a gente vai cortar a meia lua e a gente vai fazer uma tira aqui, ó. Com a largura de uma régua, tá certo? E aí você pode medir, né? A sua cabeça. Não precisa fechar toda a cabeça, né? Nessa parte aqui, pra gente ligar uma aba à outra, você pode usar elástico, você pode usar fita, você pode usar barbante, né? Velcro, né? Se você quiser o velcro, você mede a cabeça toda e aí você junta uma parte na outra, né? Então vamos lá, eu vou desenhar aqui a minha meia lua no EVA. Pode desenhar com caneta ou pode desenhar com lápis, né? A caneta no EVA, ela pode manchar. É a prova fazer com cuidado aqui pra não manchar. E aí você faz a sua viseira com a decoração que você preferir, tá bom? Com a cor que você quiser, com o seu personagem preferido, né? Com o seu bonequinho, desenho animal, né? Pode fazer com um bichinho, né? Ou pode fazer sem nada também. Pode fazer com bolinhas, corações, flores, estrelas, carros, qualquer coisa. Dá pra você decorar isso com a sua viseira. Usar a sua criatividade. Então a gente corta aqui, ó. Pronto? E agora eu vou cortar a... Vou cortar a faixa, né? Que vai na viseira. Ó. Tá vendo? Aí agora é bem simples. A gente vai colar, né? Essa faixa na viseira. Pra fazer isso, a gente vem aqui, ó. E divide ao meio a faixa. Encontra o meio dela, certo? Encontramos o meio. O eixo de simetria da faixa. E a gente vem aqui e faz a mesma coisa na meia-lua. A gente encontra também a metade, né? O meio da meia-lua. E a gente vai, ó. Onde a gente marcou o meio da faixa, a gente vai colocar no meio da meia-lua. Pra ficar igual, né? Pra ficar na mesma direção. Fica assim, ó. A gente medindo. Opa, aqui tá vendo? Não vai ficar legal, né? Só se eu fizer a faixa rosa. Vai ficar diferente, né? Vou fazer a faixa rosa. Ó, pra vocês conseguirem visualizar melhor. O que a gente... A prova é fazer aqui. Prontinho. Aí eu vou encontrar o meio da faixa rosa, ó. Encontrei o meio. E agora eu vou colar aqui. E aí eu começo a colar a partir desse meio que a Pró marcou. Tá certo? Então, começar a colar. Você pode usar cola de silicone. Eu prefiro que vocês... Eu prefiro usar cola de... Cola quente, né? Porque ela cola mais rápido. Aí tem que ir colando com bastante paciência. Ó. A gente vai colando. Aí você pode fazer um pra cada passeio que você vai fazer. Pode fazer em homenagem ao seu time preferido. Lembrando, né? Que a cola quente... O ideal é que um adulto manuseie, viu? Não é pra criança mexer, não. Ó, colei um lado. Tá vendo? Agora eu vou colar o outro lado. Tá vendo? Olha só como ficou. A viseira, né? Aí a gente vai agora... Você pode decorar a sua viseira como você quiser. Tá certo? Eu vou fazer aqui um coração. Olha. Dividi ao meio e eu vou fazer meu coração. Ó. Lembrando que você pode fazer a decoração que você preferir, tá? Tá? E aí, aqui nessa ponta, você pode colocar ou o barbante ou o elastec. A produção, eu vou esquecer de trazer. E a gente vai prender. Ó, você pode prender aqui o barbante ou o elástico, tá bom? Olha só. A Pró vai colocar aqui que eu vou sair usando. Da nossa última aula do ano. Pronto. E aí, depois que você decora todo o seu... A sua viseira, né? Como a Pró falou. Com os detalhes da sua preferência. Aí, você vai experimentar a sua viseira, né? A Pró ajustou aqui, ó, o elástico, né? E você aí, na sua casa, pede ajuda a mamãe e o papai pra ajudar, né? O elastec, o elástico, a fita, o barbante. De acordo com o tamanho da sua cabeça, né? Pra ficar bem ajustadinha. Então, a Pró vai colocar aqui, né? Ajustando direitinho. Olha só. Vai arrumando direitinho na sua cabeça, né? Pra ficar legal. E aí, ficamos fofinhos, né? Pra passear. Ficamos prontos pra passear. Lembrando de colocar o solado, né? Levar o seu lanche saudável, a sua água, a sua garrafinha com água, né? Pra se divertir bastante aí nas suas férias. E se preparar para o próximo ano letivo, né? Então, a Pró já vai aproveitando aqui pra se despedir de vocês. Pra desejar um ótimo ano letivo. Que vocês aprendam muita coisa no segundo ano, né? Que vocês continuem aí se dedicando, se esforçando, tá bom? Agradeço também a confiança das famílias, né? Obrigada pela parceria todos os dias aqui. Nos assistindo, acompanhando nossas aulas. E, não, é isso. A Pró aproveita pra se despedir de vocês. Foi muito bom estar na companhia de cada um de vocês. Espero vê-los aí por aí nas escolas, tá bom? Se verem a Pró, cumprimentem a Pró. A Pró vai gostar bastante. É isso. A gente vai ficando por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Pró, cumprimentem a Pró, cumprimentem a Pró. Tipena Coelho